Fala meus lindos, tudo bem com vocês? Meus amantes de música pop, estão preparados? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui com arte nova, logo nova no canal, vocês perceberam? Que o Renato Rei fez pra nós, beijo amigo, te amo, ficou lindo Vocês estão preparados, gente? Estão preparados? Eu tô aqui hoje pra quê? Pra um react barra review de Thank You Next, da Ariana Grande Que eu chamo sim de a nova A-list do mundo pop Haters Gonna Hate Então chegou aí o novo álbum, pouquíssimo tempo depois do Sweetener Eu fiz um react do Sweetener, vocês assistiram bastante Então eu resolvi fazer também, arriscar um react do Thank You Next Que é arriscado porque o YouTube anda bloqueando algumas coisas, as gravadoras e tal Então vai ser bem cortadinha as músicas, tá? Eu não vou ficar pausando muito música porque estraga a minha experiência enquanto ouvinte Mas é o que dá pra fazer E a gente vai comentando as músicas e no final o álbum como um todo Que eu estou bem ansioso, confesso pra vocês Porque até agora só veio perfeição desse álbum pro meu gosto Então vamos ouvir as que a gente já conhece A gente vai passar bem rapidinho porque, né, já fiz review aqui e tudo mais Bom, a gente começa com uma já conhecida Então vamos rapidamente passar por ela Imagine, que abre o Thank You Next Adoro essa quedinha Come on, bitch Linda Imagine é linda, né, gente? Vamos falar rapidamente aqui Que é linda É linda Ponto final Linda tem uma vibe old school Tudo a ver com a Ariana Grande Finalmente é, eu não sei, acho que pra mim Pro meu gosto é a melhor abertura de álbum dela Ela sempre gosta de colocar coisas mais intimistas pra abrir o álbum Mas essa daqui supera tudo pra mim Esses whistles no final, gente Ai, é de cair o cu da bunda Maravilhoso Maravilhoso Vamos já pras inéditas Essa aqui a gente conhece um pouco pelas prévias que ela postava Needy Vamos ouvir Vamos lá Quero acompanhar com a letra Adoro melodia rápida Adoro que ela sai do falsete Nossa Que delícia de música, hein? Tá acabando já a curtinha Curtinha Olha isso, Brasil Olha isso Ah Linda Ariana Grande Querida Começamos bem A vibe segue Suave Um instrumental bem simples Bem linear Mas já mostrando mais atitude aí No que eu acho que está por vir nesse álbum Muito bom Muito bom Bom, a gente já conhecia muito dessa música Ela postou vários trechinhos, né? Needy Acho que foi a primeira música que a gente tinha certeza que ia estar nesse álbum Antes de saber que existia um álbum, né? Muito boa Muito gostosa Muito simples e direta Vamos já pra próxima Que eu tô ansioso A próxima música A próxima é NASA A próxima é NASA 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 Perder a gente Perder a vibe Perder a vibe Perder a vibe Ok Ok Eu já tô coisado aqui, ó Muito bom Porra Que tiro Já Já, ó Esse pré-refrão É muito pop Já Já Montei a parágrafia pra você, ó Olha esse grave no fundo Cada hora é uma surpresa Tchau Aí vai acabar Ai, caramba Ó Da ponte Eu achei que ia vir outro refrão Não veio Gente, maravilhosa Já entramos na vibe Mais pop Urban Que eu esperava Pra esse álbum Muito boa Muito boa Tem um pré-refrão E um refrão Super pop I'm gonna need space Já Já Criei uma coreografia Pra Ariana Grande Beijo Coreógrafa Que querida Maravilhosa Amei 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 Eu acho que teremos mais Hits Nesse álbum Do que no Sweetener E esse já é um É uma prova Se ela quiser lançar Como single Com um clipe Tipo um Break Free 5.0 De produção espacial Próximo Vamos pra próxima Porque eu tô, ó Bloodline Bloodline Meu Deus Vamos lá Que isso? Vai entrar a Beyoncé aqui? Ela tá cantando mais aqui Mais melódico Mais Cristo Eu tô passado Olha isso Caralho, gente Caralho Eu vou chorar Ai, porra Gente, eu não consigo nem fazer review Que isso? Não vou fazer Essa música me lembrou Eu não sei Se a Beyoncé Se a Beyoncé Fizesse uma música Inspirada em Side to Side Da própria Ariana Ia sair isso daí Com a vibe do álbum Thank You Next Que musicaço Que vibe Que instrumental E ela cantando mais nos versos Que estavam mais voltados pra uma coisa mais falada Mais grave em algumas músicas Aqui num tom mais agudo Mais melódico ainda Muito, muito bom E muito pop Muito comercial Sem deixar de estar na vibe 100% desse CD Que eu nem ouvi inteiro ainda Eu já sei disso Que isso, gente Que isso, Brasil Duas músicas É Temos as duas primeiras, né Que são mais introspectivas Mas já tivemos aí NASA E Bloodline Que podem facilmente ser singles E Number One De repente ela tem um strike de Number One aí Desse álbum Já pensou que foda que ia ser? Vamos pra próxima Fake Smile Eu quero mais tiro Mas, gente Vamos devagar Vamos lá Parece que foi uma coisa mais Old school Aqui Oh, não Oh Haha Speak your truth, bitch Olha essa ponte Dá vontade de Nossa Nossa Maravilhoso 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 Como eu disse No meio do react aqui Uma mistura de old school Com hip hop É A atitude que ela vem trazendo Em várias músicas desse álbum É Ela dizendo que não é obrigada A botar um sorriso falso no rosto Pra agradar os outros Depois de tanta merda Que ela passou Adoro Sendo sincera Gostei muito Deve ter um sample aí No comecinho Que eu talvez não tenha captado Amei A produção muito rica As harmonizações vocais Ali no final O bridge Perfeito Muito Tudo muito bom Muito bom As melodias incríveis Maravilhoso Vamos já pra próxima Bad idea Ó Isso me lembrou alguma coisa Caramba O que que é Pausei Não gosto de pausar Será que é o que eu tô pensando Deixa eu voltar Acho que me lembrou Uma versão Diferente De Sweet Dreams Sabe Sweet Dreams Mas o instrumental Tipo outro instrumento Só lembra mesmo Mas acho que é isso Que passou na minha cabeça Vamos lá Ó Que vibe Interessante a letra Acabou de receber uma mensagem Aqui ó A pessoa vai aparecer no canal Lira Beckham Gosto tanto do seu canal Chegou no meio do react Beijo Obrigado Nossa Pensei que tava acabando Já tá Que isso gente Maravilhoso 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 Aê Diferente Eu não costumo gostar Dessas extensões De música Mas eu curti Essa daqui Não é tão longa E trouxe Um Um Que mais Hip hop Mais urban Pra esse trechinho Que não aparecia tanto na música E que traz a identidade do álbum Aqui Nesse finalzinho Nesse outro Eu gostei Super diferente O refrão ficou na minha cabeça É um pouco diferente das outras do álbum Sem deixar de sair Da identidade dele Ela trouxe uma coisa mais Rock clássico Ali naquela pegadinha Naquelas cordas Naquele Pattern Ali que segue Aquela estrutura É Gostei Diferente E a letra Pelo que eu entendi É ela querendo É feio falar Mas é Usar alguém Pra sexo Pra esquecer É Do outro Dos problemas E dela mesma E ter uma noite Boa com alguém E tchau depois É o que parece Gostei bastante Vamos pra próxima Que é Makeup Vamos ver Essa é mais curtinha Tá acabando Makeup Essa aqui já é mais Sobre você estar Num relacionamento Né E você Fingir que tá bravo O dia inteiro Botar uma atitude Assim de Tipo Não tô ligando Tô brava Reclamando de tudo Pra na verdade Só dar aquele gostinho De uma pegação Mais gostosa No fim do dia De fazer as passes Gostei Tá na vibe Do álbum Gente É aquele R&B Hip hop Mid tempo Os versos Mais acelerados Mais falados Um flowzinho Ali De leve Que aparece ainda mais Na ponte da música Muito boa Não tem erro Com esse estilo Pra ela Super combinou com ela Tô amando tudo Vamos ouvir agora Ghosting Parece que o ritmo Vai cair Finalmente Vamos ver Uh Instrumental Ganhando mais Vida Agora Nossa Linda hein Muito linda Eu Particularmente Não tem nenhuma Balada lenta Da Ariana Grande Que eu ouço Sempre Eu gosto muito mais Das coisas mais agitadas Dela É Eu sou mais fã De baladas Do tipo Que tem um Piano forte Ou Cordas Ou Uma vibe acústica Ou então Que tem uma Batidinha Mais Meditempo Esse tipo De instrumental Mais Espacial Assim Não sei se vocês vão entender O que eu tô querendo dizer Mais vazio De batida Ou de um instrumento Específico Eu costumo Dar uma viajada Ouvindo É muito gostoso Mas não é O tipo de música Que eu ouço Sempre Pra cantar Pra curtir E tal Entendem? Mas é linda A produção É linda Eu fiquei aqui Fui pra outro lugar Viajando É o tipo de música Que eu vou querer Botar Meu headphone Quando eu comprar Outro Que me quebrou Meu headphone Deitar no escuro Sem ninguém Por perto Botar no último volume E sentir cada detalhe E ir pra outra dimensão Muito boa Muito boa Uma outra camada Do álbum aí Vamos pra próxima Agora Que é In my head Vamos lá Já gostei do instrumental Vamos lá Muito legal Muito legal In my head É sobre Aquele tipo de cara Que você Enxerga Tudo o que não existe Nele Você inventa As qualidades Na pessoa Você é tão fantasiosa Uma pessoa tão fantasiosa Que você enxerga nele Uma pessoa totalmente oposta Do que ele é Todos os seus amigos Te falam Querida É um demônio Você não Gente É um anjo Tô vendo Tá aqui na minha frente Pois é É aquilo que eu sempre falo A gente nunca enxerga as coisas Quando a gente tá muito perto Só quando a gente se distancia Não é mesmo Vamos lá Vamos pra próxima Eu gostei bastante Tá na vibe ainda Do que o álbum propõe Vamos pra próxima Agora são duas Direto já Conhecidas Que são Seven Rings E Thank You Next Vamos passar rapidinho Por elas O que é o álbum propõe A gente nunca enxerga as coisas Bom, gente, dois hinos aí Dois hinos aí Peraí, peraí, peraí Dois hinassos, dois number ones na Billboard Dois hits E duas músicas que eu amo Que já são duas das minhas favoritas Da carreira da Ariana Thank You Next e Seven Rings Uma mais chill, mais de boa Super pessoal, falando sobre Os ex dela e o que ela aprendeu Com cada um deles e o que ela vai Levar pra vida em relação a tudo Amizade, família Tudo, tudo, tudo Muito boa e Seven Rings Que é uma coisa mais pesada Cheia de atitude, super novo pra Ariana Grande Mais voltado pro Trap E trazendo muita Atitude e ostentação Mas num sentido do tipo Que, gente A menina sofreu o que, olha Pra caramba A prova, né De que ser famosa Não é um mar de rosas E... Ali ela tá dizendo Olha, às vezes Ter dinheiro Me tira os problemas sim Tô triste Tô sofrendo Passando por tudo isso Meu querido Eu tenho muito dinheiro Eu vou fazer tanta coisa Pra me distrair Pra me deixar feliz Eu vou, inclusive Gastar com os meus amigos Ter eles por perto Enfim Tá ostentando E de uma forma que eu vejo Positiva pra ela Gente Seven Rings Nossa Vocês não tem noção Do nível que eu amo Seven Rings Tá, gente Vocês não tem noção Vamos pra última Break Up With Your Girlfriend I'm Bored O título mais interessante do álbum E eu estou muito curioso Obviamente Vamos lá E é o próximo single Vai ter clique amanhã, hein Gente Break Up With Your Girlfriend Break Up With Your Girlfriend Eu conheço essa melodia Espera, espera que eu conheço aquela melodia É NSYNC É do NSYNC a música, gente Eu tenho certeza É um sample de Girlfriend É Girlfriend É um sample do NSYNC, caralho Aquele que se anima com o sample, né Adoro Gente, que música maravilhosa Esse sample do NSYNC Deu Caralho Amei Muito bom Mas não é Girlfriend, não Eu estou pesquisando aqui Porque eu sabia que não era Girlfriend É muito agitado pra Girlfriend É It Makes Me Ill Nem era single E era uma das minhas músicas favoritas do NSYNC Por isso que eu reconheci de imediato E eu achei que era Girlfriend Porque era Break Up With Your Girlfriend Mas não, é It Makes Me Ill To See You Thrill I'm not this real But you can imagine How it makes me feel To see you With him E a parte do sample É essa aqui, ó Sample diretaço De It Makes Me Ill Do NSYNC Bom, acabamos o álbum, né A música fala só Eu achei essa música uma temática Que me lembra uma mistura de Delicate Da Taylor Swift Com Girlfriend Da Avril Lavigne Tipo Só que uma coisa mais adulta Do que Delicate Aquela sensação de você querer Uma pessoa que é comprometida Nem que seja só pra diversão Né Mas você fica em casa pensando Puta que pariu, né Poxa Podia ter essa pessoa aqui Então ó Vai Termina logo com essa namorada Porque eu tô entediado aqui E tô precisando de um help Entendeu Mais ou menos esse tema da música Amei Amei Gente, vamos falar O react é sempre longo, né Vamos falar rapidamente Sobre o álbum aqui Uma palavra Coesão Coesão O álbum mais coeso De Ariana Grande Ainda mais coeso Do que outros Que já eram coesos Mas esse é muito mais Ele traz uma identidade sonora Muito específica Não senti Claro que eu tenho favoritas E outras nem tão favoritas Mas não tem nenhum baixo No álbum Não tem pontos baixos Não tem uma música Que eu falei Ah Não curti Entendeu Tudo muito bom Esse gênero Esse estilo Do pop Urban trap Tudo misturado Funcionou muito bem Pra ela Muito bem Pra postura dela Enquanto performer Enquanto artista Eu amei Caiu muito bem na voz dela Dá pra ela explorar Vocais nos adlibs E também fazer uma coisa Com mais atitude nos versos Eu amei Ela pôde Falar sobre assuntos aqui Tipo Dar uma desleixada Mesmo nas coisas Sabe Falar do que Do que incomoda Falar de sexo Falar de putaria Falar de ostentação Falar de Das coisas que ela pensa Sem pensar demais Sem florear demais Sabe Muito, muito, muito bom o CD Muito bom E eu achei legal Que ela fez ele todo ali Mais ou menos Com o mesmo grupinho De pessoas Certo Taylor Parks A Monet A Vitória E Produção Acaba envolvendo Outras pessoas Mas Num geral Num contexto Mais fechado Ela escreveu Essa música Com Taylor Parks E Vitória A Monet Então Muito legal Saiu um álbum Muito coeso E muito bem produzido Muito bem escrito Muito divertido E olha Eu arrisco dizer Muito perto Assim Que já estou entre Thank You Next E Dangerous Woman Ali Pau a pau De melhor álbum Da Ariana Grande Pra mim Pau a pau mesmo Tá gente Gostei Muito Muito mesmo De primeira De tudo Tudo Minhas favoritas São Acho que Bloodline Nasa Break Up With Your Girlfriend I'm Bored Além dos singles Já né Que mais gente Nem lembro mais O que tem Gente Estou apaixonada Acho que Essas são minhas favoritas Que eu mencionei Seven Rings É top Pra mim Maravilhosa Maravilhosa Quero ouvir de novo Logo Estou aqui Sempre que estou querendo Ir no banheiro Fazer xixi Gente Quero saber de vocês Tudo Que vocês Tudo Tudo Que vocês acharam Do álbum Thank You Next Não me escondam nada Contem tudo aí Pra mim nos comentários Se você curtiu Meu vídeo Meu react Meu review Dá o seu joinha Bem gostoso Pra ajudar o canal Espalha pela fanbase Da Ariana Grande Me ajuda Me ajuda a ser feliz Que eu ajudo vocês também Então é isso gente Curte o vídeo Compartilha Se inscreve Fica aqui comigo Pra muitos Muitos outros Reacts Reviews E quadros Sobre música pop E é isso gente Obrigado por terem assistido Um beijo bem grande Pra você que ficou aqui até o fim E até o próximo vídeo Fui Vou fazer xixi Depois o vídeo de novo Fui Fui Tchau Tchau